Fala meus amigos, beleza? Então, mais uma transmissão aqui na na bancada ela tava patinando, não deixava o carro andar tava patinando, quando ela tava no ré, no drive vamos desmontar ela e vamos ver o que tá acontecendo com ela é de um Peugeot, né? Transmissão de um Peugeot vamos ver o que tá acontecendo com essa transição vamos desmontar ela e vocês acompanhem aí esse videozinho aqui da VB Mecânica do Vilmar Reparador de Câmbio falando de uma vez pra quem não me conhece, né? eu reparo transição automática já há mais de 20 anos e a gente tenta desmontar e mostrar alguma coisa pra você aí tranquilo? primeiramente vamos tirar a tampa traseira eu tirei o suporte aqui é importante também tirar a chave seletora, né? extravar aqui as as travinhas onde vai o os sensores, né? que a gente vai tirar fora tudo aqui então já de uma vez vamos desmontar corretamente aqui desmontar do jeito que tem que ser o suportinho que segura todo o chicote, você sabe aí já de uma vez eu tiro essa trava do chicote do solenoide aqui joga pra lá né? vamos tirar essa seletora de uma vez porque não é bom deixar a seletora no lugar senão ela pode quebrar né? vamos tirar de uma vez aqui os parafruzinhos pra cá atira a seletora pra cá depois nós desligamos o solenoide tirar de uma vez essa tampa essa sensor de prensão tira de uma vez o sensor de prensão né? e vamos partir pro corpo de válvulas de uma vez né? porque nós temos que tirar ele fora e eu tiro tudo com máquina se você aí talvez está iniciando a mexer com transição automática talvez não quer tirar assim né? não quer tirar dessa forma você não precisa tirar você pode tirar e desmontar a transição independente né? tampar aqui porque está vazando um olhinho aqui vamos estampar aqui vou botar a tafeta caindo o óleo fora ali é aqui na tampa eu já vejo algumas limalha meia grossa olha alguma coisa quebrada alguma coisa uma limalha meia grossa aqui né? nós vamos ver se o que mais que está pra dentro dessa transmissão aí vamos dar continuidade tirar ali de uma vez já começa a desligar o sensor as os sensorizinhos de maneira que não estraga tem que saber eu tiro rápido assim pessoal porque eu já estou treinado viu? pra você cuidar pra tirar isso senão você quebra tudo aí entendeu? tá vendo? eu tiro rápido porque eu já estou treinado pra poder tirar beleza? talvez você queira tirar aí mais tranquilo ó essa transmissão ela estava patinando de ré e de drive aí automaticamente eu não passava as marchas corretamente né? já não passava as marchas aí do jeito que tinha que passar então isso significa que já é mesmo aí o corpo de válvulas está aqui na mão eu vejo uns pedaços aqui meio grosso aqui de limalha mas vamos dar continuidade no bicho essa chave aqui é importante você tirar porque se ela ficar aí ela pode quebrar alguma coisa então tira essas duas travinhas aqui ó você que não sabe ainda você tirar essas duas travinhas aqui e puxar isso aqui pra cá ó tá vendo aqui ó você tira aqui e puxa pra cá aqui ó sai igual o gatilho da metralhadora tá vendo ó tem que tirar direito porque ela tá agarrando tá vendo ó você tira aqui né você enfia aqui uma chavinha pra tirar o chicote já tá soltando aqui vou tirar de uma vez aí você tira isso aqui pra cá de uma vez ó eu já soltei aqui o o chicotinho né né se você tirar de forma correta é bom que você tira o chicote intacto tá vendo você não quebra as tomadinhas tá aqui perfeito então esse é um chicote que eu vou usar novamente não estragou o sensor não estragou nada aqui das tomadas aonde vai ligar todo o solenoide né então agora a gente vai partir pra tampa prazer aqui eu gosto de tirar assim desligar aqui atrás pra poder tirar o sensor de prensão né é importante tirar o sensor de prensão do lugar desculpa aí pessoal eu vou falando pra que você talvez é leigo aí quer mexer primeiro como eu aconselho mexer sem você ter assim um treinamento mas se você se acha capaz de mexer por isso que eu tô mostrando algum detalhe aí já tirei o sensorzinho de prensão pra evitar de quebrar essa chapinha dá nada pra quebrar essa chapinha né então eu tiro dessa forma aqui né eu tiro dessa forma chegar a transmissão pra cá pra evitar danos na transmissão na hora que tá desmontando vou tirar aqui o sensor de entrada aqui né sempre com muito cuidado pra não quebrar tá aqui então a gente tem aqui praticamente a gente tem aqui o chicote né a gente tem aqui todo o chicote da transição aqui na mão eu deixo esse chicote pra cá de uma vez nessa tirar isso aqui limpar isso aqui porque tá bem 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 pra pra resolver aqui dar limpadinha no chão aqui caiu um pouquinho um pouquinho de óleo aqui né então por isso que eu tô dando uma limpadinha no chão mas é isso aqui o parafuso vamos tirar o parafuso aqui da tampa usando aqui um T 40 né o o o A CIDADE NO BRASIL Então nós estamos aqui tirando todos os parafusos da tampa traseira, onde vai as embreagens, F3, F2, isso aqui você pode tirar com essa tampa levantando aqui, ela costuma agarrar aqui, né? A CIDADE NO BRASIL Temos aqui a tampa traseira, os anéis da tampa traseira, pistão de aplicação aí da quarta, né? Eu já olho aqui de uma vez O pistão está bem seco Temos aqui a embreagem, eu tiro diretamente assim, F3, tirar aqui a nossa junta A luneta de aplicação da quarta e as bolas de retorno Embreagem Está pouco desgastado, vou avaliar se tem que trocar, esse carro patinava muito, já vejam as marcas aqui Ele patinava meio muito, né? Vou tirar esse aqui, ó Vou buscar um 18 Vou buscar um cachimbo 18 para tirar aqui Parafuso, ancoragem da cinta Olha isso Não vai andar mesmo, né? Fala comigo aí, você que está assistindo o vídeo Não vai andar, olha a situação Isso aqui Troca óleo, né? Para ver, muita gente troca óleo A mola da segunda De retorno do pistão da segunda Ver se eu consigo tirar aqui Pistãozinho de aplicação Amortecedor da segunda marcha Para não dar tranco, mas não é só ele Cuidado com isso Olha lá, está agastado Os anéis, não dá nada mais Jogar para cá Pois bem, então agora vamos Tirar A tampa, né? O óleo vai caindo todo ali Vou trocar a luva ali Porque já virou uma bagunça a luva, né? Trocar a luva ali Já estou de volta Só pegar a luva aqui Que ficou longe Voltando aqui Oi, ai É, meu amigo Você quer mexer aqui na ação automática? Dedica aí, viu? Faz treinamento Paga caro Infelizmente, o ser humano cobra caro Aí você vai ser Muito bem sucedido aí Na transmissão Em nome de Jesus Na fé de Deus Beleza? A transmissão L4 A gente já sabe de cor Praticamente de cor O que estraga nela Assim 90% das vezes Cinta, tambor Tudo comido Tudo é Tudo bagunçado já Tinha bastante vazamento também Essa transição A transmissão estava A transmissão estava bastante vazando Né? Então Não tem a dó Se tiver que meter a marreta Para soltar o parafuso Os outros eu tinha soltado, né? Mas Eu tinha soltado eles Não ficou algum aqui Que estava Garrando Né? A transmissão L4 O problema é o seguinte Muita gente faz essa transição Pelo Pelo Brasil aí Coloca no lugar E aquela polêmica Aquela dor de cabeça Ah, não funcionou Muita gente me chama O problema da transição É o segredinho Que ela tem É aquele segredinho Que você tem que estar de olho Né? É aquele segredinho Né? Olha a situação do Tá vendo isso aqui, ó Olha a limalha Olha o monte de limalha De desgaste aí dentro Aí o cara fala Ah, minha transição Andou pouco Acho que esse cara aqui Tá com 170 mil Se eu não me engano Ele tá com 170 mil Já rodado, né? Então eu vou te falar Que você Na verdade Não é Pouco quilometragem A transição realmente Ela é boa Né? Transição realmente Ela É uma transição boa Eu não falo mal Da transição, né pessoal? É uma transição Que roda muito E eu jamais vou Vou falar mal Da transição do cliente Chega uma hora Que tem que fazer Tem, né? Fazer o que? Chega uma hora Que tem que fazer Tem que fazer, né? Não tem jeito Que tem que fazer Um... Que tem que fazer A gente sempre erra aqui Esse parafuso alguns saem Que é para tirar a bomba de óleo E alguns é para desmontar a bomba de óleo Às vezes a gente vai tirar Tira o parafuso errado Ele não precisa sair Mas como é igual aqui a gente confunde e tira mesmo Normal disso acontecer Bele Mas está aqui Olha isso Quantidade de limar ele aqui Não tem jeito Vamos ver como é que está a cinta interna aqui Cinta, tambor, as embreadas Vai gastando tudo Aqui é a junta Diferencial Raramente troca isso Porque o diferencial é muito bom Não estraga Raramente troca Molinha que as pessoas apanhavam muito nessa mola Ela vai aqui Ela encaixa essa parte aqui Eu já ensinei isso Encaixa aqui Encaixa lá Depois que você desmonta Se essa mola cai aqui Você fica doido Procurando o lugar que ela vai E acaba Fica perdida com essa mola Mas ela Já mostrei em outros vídeos Ela vai aqui Aí você força um pouquinho Você força um pouquinho Pra cá Ela vai encaixar aqui Está vendo? Ela encaixa aqui Com essa pontinha aqui Desse jeito Bele É isso Deixa eu tirar aqui o outro O outro parafuso acento e ferrujado E dar uma batidinha nele Pra ver se ele solta Se não gostar de soltar não Porque na verdade ele fica Duro pra sair pra cacete Ancoragem Ancoragem Da cica Situação Tudo comida Essa de cá comeu pior Agora olha essa Essa daqui Tabou tudo Ferro com ferro Aí fala Ah não troca a bucha Olha a situação da bucha Dá pra ver aí A bucha Toda comida Toda estourada aqui Ela entra no eixo Só que ela fica no eixo aqui Olha isso Olha como é que está sambando Olha como é que está sambando aqui Está dando pra ver aí Olha a folga Muito folgada Então Isso aqui já era Tambou com o meu aqui também O eixo O eixo deu uma O eixo talvez eu troco o eixo Mas se for só um polimento Eu faço um polimento aqui Se não tiver gastado demais Mas deu uma comida também no eixo aqui Vou avaliar tudo depois Até então é isso aí Tirar aqui o mecanismo do P Que faz o P Martelo Mola do martelo de retorno Chapa acentuada de apoio Do martelo Pinhão e granada diferencial Solar diferencial Tudo aqui está belezinha Isso aqui nunca estraga Posso falar Nunca troquei isso aqui Isso aqui é uma maravilha Não estraga Beleza Deixa eu tirar aqui o outro Tambor Caiu lá O outro tambor Olha como é que comeu Gastou aqui Que virou uma maravilha A cinta não fazia mais frenagem Olha isso Bastante ruim Deixa eu ver aqui Como que está A Não apresenta tanta folga A embreagem está bem baixa Tive essa embreagem aqui Só para ver Buxa aqui Buxa aqui está raslada Troca todas as buxas Uma vez Isso tem Já era 14 disques de embreagem Luz de aço Estão bons Alguns aqui Empriteou um pouco Vou avaliar E ver o que dá para fazer O que eu troco O que eu não troco Bastante coisa Buxa Cinta Tambor Bastante coisa aí Beleza meus amigos É isso aí A transição está desarmada Né Já está desarmada Aqui a transição A gente vai fazer Limpeza agora De tudo Mostrar para o cliente Também Rapidão Você viu Então meu amigo É isso aí Desmontei a transição Para você ver A gente vai preparar Todo o material E montar de novo E mostrar para vocês Qual vai ser o veredito final Beleza? Deixa que você se inscreve Nesse canal aí Dá um like Comenta também Ajuda nós aí Ajuda nós aí Ajuda nós Ajuda nós